Olá, você é vaidoso? É daqueles que usa e abusa dos cremes e perfumes e está de olho nas novidades que o mercado oferece? Pois é, o meio ambiente por inteiro desta semana que começa agora é sobre os cosméticos. Hoje existem produtos naturais, eles são livres de substâncias artificiais, mas antes de conhecer esses produtos ecologicamente corretos, veja como anda o setor de cosméticos. Saiba que o brasileiro é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo. Vaidade ou tentação? O que leva os brasileiros a gastarem tanto com esses tipos de produtos? A cada dia novas mercadorias abastecem o setor e com isso a indústria de cosméticos decidiu investir em uma combinação que atrai muita gente, beleza e bem-estar. Por isso parece cada vez mais difícil segurar o bolso. Eles dividem espaço nas prateleiras, cremes, maquiagens, esmaltes e produtos para hidratar e limpar a pele. Não tem jeito. A variedade deixa o consumidor sem saber o que comprar. É o caso desta advogada, ela não nega. É difícil resistir às novidades que o mercado oferece e basta dar uma olhadinha para fazer novas compras. Pelo menos uma vez por mês eu dou uma passadinha em loja de cosméticos. Tem muita mulher em casa, cuidado com cabelo, cuidado com unha, com pele, então sempre estou procurando alguma coisa nova aqui. A verdade é, os brasileiros não economizam para melhorar a aparência e investem cada vez mais na estética. Para se ter a ideia do aumento no consumo, um balanço feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a Brip, mostra que o setor de beleza cresce em média 10% ao ano. O levantamento mostra ainda que a venda de batons, por exemplo, cresceu nos últimos 5 anos 40% em todo o país. E não para por aí não, viu? Você sabia que o Brasil é o terceiro mercado mundial de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos? Pois é, só perde para o Japão e os Estados Unidos. Os norte-americanos lideram o ranking. A estimativa é que nos próximos anos, o Brasil suba para a segunda posição no consumo de cosméticos. O setor chega a movimentar cerca de 34 bilhões de reais. A gente tem muitos produtos, tanto brasileiros quanto importados e principalmente os importados, como os importados estão vindo muito do Brasil, os brasileiros estão aumentando a produção, estão tentando melhorar para se comparar com os produtos importados. Então a variedade é muito grande, a vaidade do brasileiro, da brasileira é muito grande também. E diante de tantos produtos, o consumidor precisa ficar atento. Essa dermatologista alerta para o uso correto dos cosméticos. Alguns podem oferecer risco à saúde. Hoje há uma busca pelo orgânico, pelo natural. Nós temos que lembrar que muitos dos princípios ativos que nós tiramos são das plantas, são naturais, só que eles são purificados, eles passam por um processo de purificação. Então, por exemplo, da camomila, você tem a formulação de extrato de camomila, você tira o azuleno, alfa-bisabolol, substâncias purificadas. Então, o conceito do cosmético orgânico, não dá para carregar o agrotóxico junto com o produto, porque ele é altamente purificado. O perigo do orgânico é ele não ter um certificado da Anvisa ou uma farmácia de manipulação que não esteja dentro dos padrões aprovados pela vigilância de saúde. Às vezes, quando o produto é bruto, ainda por cima, ele pode ser mais alergênico. A própolis é ótima, o creme de própolis todos utilizam, mas ela tem potencial que pode provocar alergia. Há uma preocupação com qualidade, uma preocupação crescente no nosso país, e isso é muito bom. Ao contrário dos convencionais, os cosméticos naturais não têm na composição fragâncias sintéticas, nem derivados de petróleo, nem substâncias geneticamente modificadas. Na Europa e nos Estados Unidos, viraram moda. Aqui é novidade, e cada vez mais brasileiros conhecem e se interessam por esses produtos. Cuidar da beleza e ajudar a preservar a natureza. Combinação que tem atraído cada vez mais adeptos. Estes são os cosméticos naturais e orgânicos. Além de não prejudicarem o meio ambiente, eles podem contribuir com a saúde. São xampus, condicionadores, sabonetes líquidos, desodorantes, gel, cremes hidratantes e outros produtos. Os cosméticos orgânicos são aqueles que trazem na composição ingredientes naturais, como ervas orgânicas, óleos extraídos de plantas, sementes e folhas. Diferente dos cosméticos convencionais, eles não têm fragâncias sintéticas e corantes artificiais, por exemplo. São fabricados com matérias-primas livres de substâncias tóxicas. Na loja do Pedro, em Brasília, são cerca de 80 produtos à venda. Nós temos produtos aqui sem conservantes, sem lauril sulfato, sem parabenos, sem derivados de petróleo. Não existe uma química que é muito agressiva ao corpo como um todo da pessoa. Pedro explica que no Brasil não existe uma regulamentação oficial da Anvisa, agência de vigilância sanitária para estas mercadorias. Apesar disso, os cosméticos da loja apresentam a certificação que garante a procedência do produto. O IBD é o Instituto Biodinâmico, é o instituto que faz a certificação dos nossos produtos. Ele tem uma ação nacional e é reconhecido internacionalmente também. Então, todo o produto nosso, ele vem com esse selo do IBD, que é justamente para confirmar a qualidade do produto, que ele tem a química adequada ao uso das pessoas que procuram produtos sem química ou sem produtos que são agressivos à pele e ao corpo. Elisa não conhecia os cosméticos orgânicos e naturais. Bastou dar uma olhadinha para aderir à nova linha. Eu estava criando alguns produtos mais naturais na parte de cosméticos. E aí eu encontrei essa loja, que eu achei que era bem na linha do que eu estava pesquisando. Ela me explicou toda essa parte de como os produtos são feitos, quais são os materiais utilizados. E era bem isso, assim, era uma coisa que eu estava buscando uma coisa que agredisse menos. E aí foi justamente nessa linha que ela me explicou, né? Então, por isso que eu acabei comprando as coisas aqui mesmo. Elas são maioria na hora de comprar produtos naturais e orgânicos. Mas não é por falta de oferta não, viu? Olha só o que nós encontramos. Toda essa quantidade de cosméticos masculinos. Tem loção pós-barba, sabonete líquido, sem químicas nocivas na composição, perfumes com aromas naturais e um desodorante um tanto curioso. 100% natural. Na verdade, é uma pedra mineral. Diferente, né? Eu vou conversar agora com o Davi, que é o proprietário aqui da loja. Davi, esse desodorante aqui chama a atenção de quem vem na loja, né? É, exato. Ele, na realidade, é até um dos carro-chefes para masculino. Quando a gente fala de cosméticos masculinos, a gente pode tratar também de cosméticos femininos. O creme de amêndoa, ele reduz medidas, tanto masculino como feminino. Mas a indústria procura diferenciar porque o masculino, ele já tem um... Digamos, é um certo preconceito, digamos assim. Então, são criadas linhas específicas para o homem. Essa pedra, ele é um dos carro-chefes porque não contém alumínio na sua composição e é simplesmente uma pedra. Uma pedra natural que elimina o odor a partir da, digamos assim, da decomposição da bactéria que causa o odor na axila, né? Agora, a gente pode afirmar, os homens, eles têm uma certa resistência quando o assunto é cosmético. Com certeza. Há uma resistência, principalmente, eu acredito que tenha surgido até na indústria mesmo, que começou a ser mais para feminino. E aí, viu-se que realmente existe uma demanda e começaram a criar produtos mais masculinos. E olha só, você sabe de que é feito este sabonete? A resposta está no próximo bloco, durante um bate-papo com ela, Beatriz Yamani. A Beatriz teve essa ideia, já colocou em prática e vai explicar tudinho. Daqui a pouco eu falo também com o professor Christian Klein, ele que é doutor em relações internacionais. O meio ambiente por inteiro ainda tem muita informação. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. E o meio ambiente por inteiro está de volta. Eu quero saber de você o seguinte, você já usou um sabonete feito com leite de cabra? Quem vai contar tudinho para a gente sobre isso é a Beatriz Yamani. A Beatriz é tudo. Ela é dona de casa, ela é produtora rural e agora inventou fazer sabonete com leite de cabra. Beatriz, muito obrigada por participar do programa. De nada, agradeço eu. Me conta uma coisa, de onde surgiu essa ideia de usar o leite de cabra? Porque a gente vê para muita coisa, mas para sabonete eu nunca tinha visto. Eu visitei uma feira e vi o sabonete, aí eu comprei um para me experimentar e copiei a ideia. E como Cleóptra tomava banhos de leite de cabra, eu imaginei que seria bom. Como é que é o processo em linhas gerais? Eu sei que você não vai contar o segredo, porque senão acaba, né, não vai vender mais. Vai ter muita gente fazendo. Mas o processo em linhas gerais, como é que funciona? Você usa que matéria-prima? O que você usa para resultar nesse produto? Eu uso essa base, que é essa daqui, é de óleo de babassu. Ou essa daqui, que é de buriti, de óleo de buriti. O leite de cabra, as essências e os extratos e algumas flores também. Como é que está a sua produção? Produz quanto, em quanto tempo? Ele, assim, pronto, ele demora, assim, umas duas semanas. Porque a gente tem que fazer, deixar secar, né, e aí depois a gente embala e aí fica pronto para vender. Agora, olha só que interessante. A Beatriz me contou, ela é produtora rural, ela produz soja com o esposo. O esposo fica muito tempo sob um sol forte, a pele fica ressecada, desgastada. E ela me disse, olha, Daiane, depois que ele começou a usar sabonete com leite de cabra, tudo mudou. Então, o segredo está no leite de cabra. Você fez experimentos, não é isso? Foi. O leite de cabra, ele ajuda a hidratar mais a pele. Beatriz, com uma barra dessa, você tem uma barra dessa, você precisa de quanto de leite de cabra? 50 ml. Não é muito, né? Não. Agora a gente vê aqui, tem essência de calêndula, tem essência de própolis, tem também essência de camomila. Qual é o mais procurado? O calêndula, camomila, são os mais procurados. Beatriz, quanto que custa um sabonete desse? Quando você vende numa feira, num evento? 5 reais. Vamos considerar que um sabonete bom hoje no mercado, esse sabonete convencional, uns 2, 3 reais. As pessoas falam que vale a pena ter um sabonete melhor? Valem. Quem compra, gosta e volta a comprar de novo. É a sua meta um dia ser essa artesã, essa empresária do sabonete feito com leite de cabra? É a minha meta. Eu ainda não consigo viver com isso, né? Mas a minha meta é produzir e me sobreviver com ele. Beatriz, muito obrigada por participar do programa. Parabéns aí pela iniciativa. Com certeza eu vou experimentar, viu? Tá bom. Obrigada a você. E quais são os benefícios dos produtos orgânicos, naturais? Como é que eles agem no corpo? A equipe do meio ambiente por inteiro foi até um spa no Distrito Federal conversar com profissionais sobre isso. Cuidar da saúde, da alimentação e da beleza. Tudo isso de um jeito um pouco diferente. É a naturopatia. Você sabe o que é isso? O trabalho é feito com técnicas que utilizam cinco elementos. Quem conta pra gente é o Petcoi, especialista no assunto. A naturopatia é um conjunto de técnicas que vão proporcionar ao ser humano uma saúde. Saúde integral. A ideia de você trabalhar com cinco elementos. Trabalhar primeiro com a alimentação. A alimentação então é a base do bálsamo. A ideia é trabalhar com uma alimentação saudável e saborosa. Porque o sabor também nutre. Então a gente trabalha com alimentos integrais, orgânicos, de origem controlada. A gente trabalha sem nenhum produto de origem animal. E a gente trabalha sem o alho e sem óleo. A ideia é a máxima digestão. É você digerir ao máximo o que você come. Porque pra naturopatia você nutre, você se nutre do que você digere, não do que você come. E trabalhamos com mais quatro elementos. Com ar, com terra, com sol e com água. Então a gente trabalha com muita respiração. Trabalhamos com banhos de sol, dirigidos ou não, no corpo todo. Trabalhamos com a terra, aplicação de argila e trabalhamos com água. Desde Hipócrates, lá na ilha de Coes, 300 anos antes de Cristo, ele já falava que o alimento seja seu único remédio. Então a gente adota essa prática aqui. Para uma alimentação saudável, produtos naturais e orgânicos. É claro que não poderiam faltar as técnicas naturais que fazem parte da rotina de quem passa por aqui. Como a máscara de abacate. Eficiente, barata e com uma mistura de produtos naturais que trazem benefícios à saúde. Antes de aplicar o produto, é feita a limpeza da pele com água de rosa ou água de flor de laranjeira. Eu gosto de aplicar com a mão mesmo. E aí, bem generoso, para formar uma capinha mais grossa, cicatrizante, ela é rejuvenescedora também. Aí depois que a máscara já está aplicada, tem que esperar secar. Ficou curioso para saber como preparar a máscara de abacate? É bem fácil. Anote aí. Abacate, babosa, açafrão e mel. O meio ambiente por inteiro mostra tudo para você, agora. O benefício dela, primeiro porque ela é barata, ela é eficiente e ela só usa produtos naturais. Não tem nada que você compra industrializado nem na farmácia. Tudo você pode pegar no quintal. O abacate, ele tem vitamina E, ele é antioxidante e ele também é hidratante. Não é uma máscara muito indicada para quem tem pele oleosa. A babosa, o aloe vera, ele tem um gel também hidratante, antioxidante e cicatrizante. Então, ele ajuda a rejuvenescer a pele. O açafrão também é antioxidante, anti-inflamatório e por ele ser em pó, ter essa textura, ele também ajuda a fazer uma esfoliação. E o mel, que também é antioxidante, também hidratante e também tem várias vitaminas, vitamina E, principalmente. Aí bate tudo no liquidificador. A consistência tem que ficar pastosa para poder ficar na pele. A argila também faz parte das técnicas naturais do spa e pode ser utilizada em tratamentos estéticos. Entre os benefícios, está a absorção de toxinas e impurezas. Além disso, ela ajuda a eliminar a oleosidade da pele e do cabelo. E tem mais, esfoliantes naturais feitos com mel e sal grosso. Diferente, né? Toda esta mistura de técnicas para manter a beleza e a saúde atraiu esta professora de música e se tornou frequentadora do local. As pessoas estão cada vez mais preocupadas numa qualidade de vida, em cuidar não só da questão estética, mas na longevidade, numa pele mais saudável, num cabelo mais saudável, em buscar produtos menos industrializados para alimentação. E agora a conversa é com o professor Christian Klein. Ele que é doutor em relações internacionais. Professor, muito obrigada pela participação. Obrigado. Só que antes da gente conversar, vamos saber o que diz a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária a respeito dos cosméticos naturais no Brasil. A pergunta é, no nosso país existe uma lei específica sobre este assunto? Não há nenhuma legislação mundial uniformizada que fale sobre a liberação de um produto orgânico. Você vê aí, fora do país, principalmente, na Alemanha, que é o maior produtor de cosméticos, um dos, a Alemanha e França, produtores de cosméticos orgânicos, existem algumas regras, mas que essas regras aqui no Brasil não são reconhecidas. Isto é, não existe uma uniformidade sobre o que é orgânico e o que não é orgânico. A empresa que quiser fabricar qualquer produto de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, ela vai ter que seguir. Primeiro, a empresa tem que ter autorização de funcionamento na Anvisa, ela vai ter que estar de acordo com a fabricação desse produto, de acordo com as boas práticas de fabricação, preconizada pela RDC 48 de 2013, e o registro, a solicitação do registro dela tem que ser encaminhada à Anvisa e tem que estar dentro das normas, a RDC 211, que é a norma que estabelece o registro de produtos cosméticos, ou a 343, que estabelece a notificação dos produtos cosméticos. Pois é, professor, não tem uma lei no Brasil. Agora vamos falar sobre a chegada desse mundo verde no setor de cosméticos fora do país. É a moda agora? Olha, tem sido a moda, não agora, mas já há algum tempo. Nós temos de entender que essa moda não chegou acidentalmente, ela já vem de tempos. Então, a questão do meio ambiente, ela teve ciclos e ela começou já há muito tempo atrás, desde a década de 60, de 1960, que nós falamos na proteção do meio ambiente. Agora, nós temos leis, agora nós temos um mercado, agora nós temos mais variáveis para proteger o meio ambiente. Então, hoje, a proteção do meio ambiente não é uma coisa tão amadora, é uma ciência, é uma preocupação nossa. E nós estamos sofrendo com essa perda do nosso rico meio ambiente. Fala um pouquinho sobre a questão da matéria-prima do Brasil, ela é muito visada? Sim, é muito visada e não é desde agora. Então, ao falar da Amazônia, nós temos uma ideia, assim, de algo muito místico no exterior. Então, nos Estados Unidos, na Europa, a Amazônia, ela tem um apelo fascinante para esse povo, ou para esses povos. E esses produtos, hoje, da Amazônia, eles estão trabalhando com a questão do bem-estar e a questão da beleza. Então, tem muita gente procurando isso. As empresas multinacionais, as empresas transnacionais, têm vindo ao Brasil para conhecer melhor o Brasil e, principalmente, as essências da biodiversidade amazônica. E lá fora, quem é mais adepto desse cosmético natural? Olha, minha pesquisa, eu trabalhei com alguns países da comunidade europeia e trabalhei também com os Estados Unidos. Ambos, né, tanto esses dois mercados, eles têm uma procura muito forte sobre esses produtos de cosméticos amazônicos. O que acontece? Qual seria a principal diferença, pelo menos a principal diferença levantada dentro dessa pesquisa? É que, quando se fala em sustentabilidade, todo mundo acha bonito. Quando se fala sobre proteger o meio ambiente, todo mundo acha isso louvável. Mas ninguém quer pagar por isso. Então, por exemplo, o produto é natural, o produto é ambientalmente preferível, ele é eco-friendly. Mas eu tenho que pagar mais por isso? Se eu tiver que pagar mais por isso, eu não quero comprá-lo. Eu compro mais barato, que eu não sei nem como é a produção. Eu compro mais barato, eu não sei a procedência dele e ele já me resolve para o que eu vou usar. Qual que, então, foi a diferença encontrada? É que as mulheres europeias, ao contrário das mulheres americanas, elas estariam dispostas a pagar mais para um produto que fosse feito de forma sustentável. Procura-se muito a matéria-prima no Brasil, mas de que forma que ela tem saído daqui, de forma legal? Quais são os principais problemas da saída dessas essências do Brasil hoje? Não só da região amazônica, mas do Brasil em geral. A questão dos atravessadores. Então, você tem uma empresa que quer usar essas essências, você tem a comunidade rebeirinha que sabe onde estão essas essências, elas sabem, as comunidades tradicionais, elas sabem como usar essas essências. Esses ativos da Amazônia. E você tem um atravessador que vem aqui, compra esses produtos, essas essências, essas substâncias a um preço muito barato e vende-se mais caro. E o produto final, que é vendido por uma multinacional, ela é muito mais caro. Então, o que acontece? Um grande problema é que, embora nós falamos hoje da rica biodiversidade da Amazônia, pouco dessa riqueza volta para a Amazônia. Principalmente para essas comunidades, para o povo da Amazônia. Existe um paradoxo lá. Então, é isso que precisa mudar. Infelizmente, poucos ganham, muitos trabalham e poucos ganham. E, geralmente, quem ganha não é da Amazônia. Professor, no início do programa, a gente viu a questão do uso dos cosméticos convencionais também, que hoje não é só a mulher que está preocupada com isso, é vaidoso. Hoje, nós falamos de beleza, não falamos mais de vaidade, mas falamos de beleza e produtos do bem-estar. Então, o que acontece? Por exemplo, você me perguntou se eu sou vaidoso. Eu sou vaidoso porque eu uso protetor solar? Se eu vou dar uma corrida no parque, eu sou vaidoso porque eu uso protetor solar? Ou eu estou preocupado com a minha pele ou estou preocupado com câncer de pele? Ao mesmo tempo, a gente passa hoje tanto protetor solar que a gente está com problema de vitamina D, porque a gente não toma sol. Então, existe um problema. Mas o que eu queria mostrar para você é que, hoje, a questão de ser belo está intimamente ligado à questão de ser saudável. Se você é saudável, você é belo. Obviamente que eu sou contra aquele excesso de produtos e produtos que nós não conhecemos a procedência, e também por profissionais que, às vezes, não são credenciados e estão aí no mercado fazendo loucuras. Na verdade, eu queria saber se o senhor já usou um sabonete feito com leite de cabra, esse que a gente mostrou antes, que a Beatriz faz. Olha, eu nunca usei um sabonete, mas prometo que vou usar. Inclusive, eu conversei com a Beatriz. Achei muito cheiroso, a primeira vez que encontrei com ela agora. Eu achei cheiroso, e pelo preço e pela proposta do produto, com certeza, não sou eu, como provavelmente a minha esposa também vai querer usar. Ok, professor. Muito obrigada por participar do programa. Obrigado a você. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Como? Basta acessar. www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreva pra gente. O e-mail é Meio Ambiente por Inteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br Na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. E eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho